De voz de fúzio nós cai pro peão e as meninas encostam pra ver qual que é Se estiver de vestido vermelho embarca no foguete e não volta a pé Nós pode te patrocinar, pode te dar uma condição Mas eu te não desrespeito os meninos, se não é só vocês da produção Tu entra nessas contramão, depois fala que tá amando a gente A prima não consegue te entender, se cê ama o cordão ou se ama o inteligente Os cachorrilos de uma bandida, atraiu elas na lábia Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada É uma suruba generalizada Os cachorrilos de uma bandida, trouxe elas na lábia Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Se for de fúzio nós cai pro peão e as meninas encostam pra ver qual que é Se estiver de vestido vermelho embarca no foguete e não volta a pé Nós pode te patrocinar, pode eu te dar uma condição Mas eu te não desrespeito os meninos, se não é só vocês da produção Tu entra nessas contramão, depois fala que tá amando a gente A prima não consegue te entender, se cê ama o cordão ou se ama o inteligente Os cachorrilos de uma bandida, atraiu elas na lábia Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Os cachorrilos de uma bandida, trouxe elas na lábia Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada DJMH do Sul na produção, se abaixa que na boca é da Acesse e aperte o play, ó Esse é o riquinho foquizando, um canal que não dilute DJMH do Sul na produção, anda solta Só as pisadas, mais gravado em Youtube De voz de fuso, nós cabe o peão, e as meninas encosta pra ver qual que é Se tiver de vestido vermelho, embarcar no foguete e não volta a pé Nós pode te patrocinar, pode eu te dar uma condição Pra ver se não desrespeito os meninos, se não é só vocês da produção Tu entra nessas contramão, depois fala que tá amando a gente A prima não consegue te entender, se cê ama o cordão ou se ama o inteligente Os cachorros iludiu a bandida, atraiu elas na lábia Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada É uma suruba generalizada Os cachorros iludiu a bandida, entrou-se elas na lábia Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Se pode fuso, nós cabe o peão, e as meninas encosta pra ver qual que é Se tiver de vestido vermelho, embarcar no foguete e não volta a pé Nós pode te patrocinar, pode eu te dar uma condição Pra ver se não desrespeito os meninos, se não é só vocês da produção Tu entra nessas contramão, depois fala que tá amando a gente A prima não consegue te entender, se cê ama o cordão ou se ama o inteligente Os cachorros iludiu a bandida, atraiu elas na lábia Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Os cachorros iludiu a bandida, entrou-se elas na lábia Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Se tu não sabe o que é isso, é uma suruba generalizada Se tu não sabe o que é isso, é uma suruba generalizada